O Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagos, está com vagas abertas para cursos de eletricista, viu gente? A Tati Simo chega agora com as informações pra gente a respeito desse curso. Um curso profissionalizante capaz de preparar o aluno em profissional em menos de um ano e de graça. É o que oferta o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, com a abertura de 330 vagas no Campos de Três Lagos e de Campo Grande. Por aqui, a oportunidade é para o curso de eletricista de sistema de energias renováveis, conforme explica o diretor do campus, Walterizio Carneiro Júnior. O eletricista, que é responsável pela instalação de placas solares, estamos com 80 vagas abertas e o requisito é ter o nono ano concluído, ensino fundamental, e ser maior de 18 anos. E esses estudantes, inclusive, terão uma ajuda de custo de 800 reais. Este curso do programa Qualifica Energif vem subsidiar uma necessidade hoje do mercado em relação a esses profissionais. Então, o IFMS, antenado com essa necessidade do mercado, está com essas inscrições abertas até sexta-feira. E o candidato interessado precisa estar atento aos prazos. A seleção será feita já na próxima semana e as matrículas serão em 12 de maio. O início das aulas aqui para o Campos de Três Lagos começa no próximo dia 25 de maio. Mas antes da matrícula, vem a inscrição para o processo seletivo, que é feito online por meio do site do IFMS. Para isso, o candidato deve enviar digitalmente alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4. Além do curso ser ofertado de graça, o aluno ainda recebe uma ajuda de custo no valor de 800 reais. É importante observar que o IFMS é uma instituição pública e gratuita. Logo, esse curso é gratuito. As inscrições seguem até sexta-feira, dia 29 de abril. E para Três Lagos, são ofertadas 80 vagas.